Bom, vamos continuar, vamos falar, vamos falar do, tem o que? Comentário? Deixa eu ver o comentário aqui. G Ferreira, por isso que eu aconselho as mulheres a fazerem jiu-jitsu, eu aconselho as mulheres a aprenderem Krav Maga, viu G? Acho que é mais legal. Rosana Blanco, esses homens, se é que podem ser chamados de homens, são covardes, é verdade. Lucas Rabelo, tem Kinder Ovo na Via Brasil? Se a Cris responder, a gente fala aqui daqui a pouquinho. Mas olha só, a gente não vai deixar de falar enquanto a situação não se resolver. Você sabe que no último dia 6 de janeiro aconteceu aquele ato de insurreição dentro do Capitólio. No último dia 4 estava mais ou menos previsto que algo similar fosse acontecer, mas o FBI e as forças da polícia acabaram agindo, graças a Deus, e continua tudo muito tranquilo. Agora a gente tem uma informação pra você que é de arrepiar, olha só. Um ex-assessor do Departamento de Estado, que trabalha diretamente na administração Trump, foi preso por conta desse ataque no Capitólio. Exatamente isso. O nome dele é Federico Klein. Foi preso na última quinta-feira, famosa ontem, na Virgínia, lá onde mora o Orvalho do Cavalo. Disse um porta-voz do FBI. O FBI não quis discutir o caso e os documentos do tribunal não estão online, mas os documentos obtidos pela NBC News alegam que um homem posteriormente identificado como Klein foi visto em um vídeo, que você viu ali alguns trechos, os frames, e os policiais atacando em Washington os policiais do Capitólio. O FBI afirma em documentos judiciais que Klein pode ser visto resistindo a policiais, tentando tirar itens deles e atacando eles com um escudo anti-motim. Os documentos alegam que ele empurrou o violentamento do escudo contra o corpo de um oficial em uma tentativa de violar a linha policial. Parece ser o primeiro caso criminal conectado a um membro da administração Trump decorrente do motim de 6 de janeiro. Não ficou claro se Klein tinha um advogado que poderia falar em seu nome ou se ele estava sob custódia. O político primeiro relatou a prisão... O jornal O Político primeiro relatou a prisão. Os documentos do tribunal dizem que Klein estava trabalhando no Departamento de Estado em 6 de janeiro, possuía autorização de segurança ultra-secreta e renunciou em 19 de janeiro. Quer dizer, ele pediu... Ele saiu dia 19 porque dia 20 acabava o governo Trump. Os registros do governo mostram que Klein trabalhou na campanha de Donald Trump em 2016 e foi contratado no Departamento de Estado em janeiro de 2017. Arquivos do governo mostram que, pelo menos em 2020, Klein estava servindo como nomeado político no Departamento de Estado como assistente especial no Biro de Assuntos do Hemisfério Ocidental. O Departamento de Estado não respondeu imediatamente ao pedido de comentários. Olha só... Se você está achando que vai ser como na outra administração, I'm so sorry about you. Sabe por quê? Porque eles vão, sabe, mexer. E se esse for o primeiro, pode ter certeza que muitos outros aparecerão. Ah, Paulo, mas não vai aparecer nenhum democrático. A gente não sabe. Por enquanto a gente tem só a certeza de que esse rapaz que está aí, que você está vendo, é assessor e estava trabalhando no dia no departamento com credencial para acesso ultra-secreto. Só para você entender a bagunça desses últimos quatro anos desse país.